Olha, tem até previsão de chuva nos próximos dias, mas a secura vai aliviar um pouco, mas ela tá muito grande. Tem feito tempo muito seco, minha gente. Não temos chuva prolongada em Sorocaba desde o meio do ano. Vocês lembram, quando choveu de forma prolongada? Então é preciso tomar cuidado com a saúde. Aliás, deixa eu dizer um negócio pra você. A umidade relativa do ar nesse momento em Sorocaba tá em 35%. É muito baixo. O mínimo é que é recomendado é de 40%. Já tá em 35%. Quer ver? Veja só na reportagem. Sol brilhando forte. Céu azul. Uma paisagem exuberante. É nesse cenário que um inimigo invisível costuma se manifestar. O tempo seco, que aliado às altas temperaturas, derrubam a umidade relativa do ar e causam riscos à saúde. Eu sinto falta de ar, a dificuldade em andar. Secura na boca, principalmente, garganta, né? E a alergia do nariz. Narina seca, né? Precisa tomar água o tempo todo. A baixa umidade do ar é quando a quantidade de vapor d'água diminui na atmosfera. E isso acontece nas horas mais quentes do dia, principalmente nos períodos de estiagem, que chove pouco. Quando o clima fica assim, Kelly redobra os cuidados. Tem sempre à mão o soro fisiológico e a garrafinha de água. Em casa, ela toma outras precauções. Balde com água, normalmente eu coloco no meu quarto, coloco no quarto da minha menina. Uma toalha, né? Um tecido mais grosso durante a noite, próximo do lado onde a gente dorme na cama. Fidratante, pra melhorar a questão da pele seca, né? E muita água. Para que o corpo humano funcione bem e não sinta tantos efeitos, O índice ideal de umidade relativa do ar deve variar entre 40% e 70%. Abaixo disso, já é considerada uma situação de alerta pela Organização Mundial de Saúde. Principalmente as vias aéreas, seja vias aéreas altas, né? Então, região de nariz, né? De garganta, né? No começo aqui até a traqueia, acabam sofrendo bastante. Mas também as vias aéreas baixas, né? No caso, o pulmão, acabam sofrendo, porque é um ar muito seco. Então, fica difícil de tirar todas as partículas, né? De filtrar, né? Todas as partículas, as poeiras. Se manter hidratada é fundamental para amenizar os efeitos. E segundo o médico, crianças e idosas são os que mais sofrem quando a qualidade do ar fica prejudicada. São extremos de idade, a gente fala que acaba tendo menos reserva no organismo. Então, são mais sensíveis a algumas mudanças.